Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez balaços. O homem é executado na porta de casa. A esposa foi poupada pelos atiradores. Coloque no ar. O homem de 43 anos foi atingido mais de dez vezes. As marcas dos tiros ficaram no vidro do carro dele. Jean Patrick Barbosa Santos chegava em casa, na cidade industrial de Curitiba, no momento em que foi surpreendido. Jean foi assassinado assim que desceu do carro no final da noite. A mulher dele testemunhou o crime. Segundo ela e também moradores da Vila Nossa Senhora da Luz, o atirador fugiu em uma motocicleta e também usava capacete. A mulher da vítima não ficou ferida. Sobre o motivo do crime, nenhuma informação chegou à polícia. O passado de Jean era conturbado. Em 2019, ele foi preso com drogas e armas. De acordo com a família, atualmente Jean trabalhava com entregas. A polícia desconfia que ele recebeu ameaças de morte. Isto porque, nos últimos quatro dias, Jean encontrou os pneus do carro murchos. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP investiga o caso.